Fala vocês, uma baile beleza? Green aqui. E hoje, cara, um vídeo bem diferente, certo? Talvez um dos vídeos mais top aqui do canal. É o seguinte, a cada kill, na verdade a cada kill não, a cada tiro na cabeça, eu vou tá mudando a camisa de mestre, beleza? É a forma de tá mostrando minhas camisas, certo? Pra quem não sabe, eu jogo assim jogar há muito tempo, então eu tenho várias camisas de mestre. E se esse vídeo é assim, der bastante like, cara, posso fazer outro vídeo mostrando meu passe de elite, beleza? Tenho vários passes de elite aí, então a cada kill aí, posso tá mostrando o passe, beleza? Então fica aí com o vídeo, mano, se inscreve no canal e tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal